O que é isso? Tá bom, então se troca sozinho Agora eu tô bonita Viu, Carlos? Agora sim parecemos pai e filho de verdade Mas é claro que parecemos pai e filho de verdade Escuta, Carlos O que? A Fernanda vai Eu peço, por favor, que não fale dela, tá? Nossa, ser filhos de pais separados é muito ruim Peraí Deixa eu te arrumar, vamos Vamos, vamos Ai, mas que lindos estão os meus dois gatinhos Vem até aqui, meu amor Sabe quem está aparecendo? O bonequinho do bolo Mas por que está se coçando, amor? É que a roupa dele tá pinicando, mas eu falei pra ele aguentar É que eu tenho que tirar Eu acho que essa roupa tem pulgas Ai não, meu anjo, essa roupa é nova Ah, então é por isso Eu nunca tive roupa nova e nem de boa qualidade Ah, mas por favor, deixa eu tirar De maneira nenhuma, Paulinho E você vai se divertir tanto no casamento que vai até esquecer da coceira Isso é verdade Principalmente porque vai ter umas meninas bem bonitas pra você ver Ai, e o bolo então, meu amor? Um bolo delicioso Bom, sendo assim, eu acho que eu posso aguentar essa roupa Claro, claro que pode Bom, nesse caso, é só esperarmos a Clarinha ficar pronta e nós vamos Você está super linda, está maravilhosa, Clarinha Olha só Clarinha, que linda você está Quem se deu bem foi o César Que cara sortudo Paulo Isso não é forma de falar, tá? Foi mal, mas é a verdade Ai, esses homens tinham que ser Clarinha, eu sinto muito Mas a verdade é que a emoção desse dia deixa a gente muito nervoso Mas eu te falo de todo o meu coração Que pra mim será um grande orgulho levar até o altar A garota mais querida dessa casa Muito obrigada, seu Carlos Bom, nada de lágrimas, hein, Clarinha Porque senão vai estragar a maquiagem Então vamos? Vamos As emoções estão só começando E você, quer saber? Vai ser meu acompanhante Vamos Isso Assim eu vou ficar com o seu bolinho Vamos, Clarinha Ai, Fernanda Eu tô aqui, não aguento de emoção Faz tanto tempo que não vou a um casamento E o César me pediu pra cantar Ave Maria Ela está assim desde manhã Quando o César passou pra lembrar Que não podíamos faltar Ai, nós duas também estamos muito emocionadas, né? Emocionadíssimas O que me deixa mais feliz É que vocês tenham feito as pazes Eu sempre achei que uma amizade tão bonita como a de vocês Não poderia acabar assim desse jeito Ai, eu sei, é verdade Olha, vocês sabem do meu pai? É Ah, o Dr. Xavier ligou Estão esperando na igreja Ah, então vamos Vamos Rápido, meus amores Vamos chegar em cima da hora da igreja Desculpa, mamãe Mas relaxa quanto a isso, tá? Por quê? Agora vai me dizer que você é pontual Não, não é isso, Paulo Eu não sou pontual Mas também não vamos chegar atrasados A noiva nunca Nunca chega a tempo Oi, oi, como é que vai, pessoal? Qual é, César? Não, não, César César, o que está fazendo aqui? Você não sabe que não pode ver a noiva Até ela chegar no altar? Ué, o que que tem? Eu só queria mostrar como ficou o noivo dela Olha só Olha Falhando mais Vamos nos ver o tempo todo Depois de dizer sim ao padre Ai, não, 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 César Não pode Não dá boa sorte você ver a noiva antes Acho bom você fechar os olhos E ir para a igreja Mas é que eu não queria ir sozinho Porque a senhora sabe A minha mãe não vai vir E isso dói Não, 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 não se preocupe, César Nós mães podemos dizer muitas coisas Mas eu tenho certeza de que a Lupe Não vai te deixar sozinho Num dia tão importante Agora anda Vai, Ana Olha para a noiva Está bem, Dona Marisa Com licença, tá? Eu estou indo Anda Ele já está indo embora Segura ele Paulo Ai, cuidado Tudo bem Paulo, leva ele para o carro É como eu sempre digo Quem entende os adultos? Leva ele para o carro e não deixa ele abrir os olhos Ele vai andando Leva ele com cuidado Ele é um noivo Não esquece Ô, César Mas você é atrapalhado Já devem estar na igreja Entra na caminhonete Quer para a clarinha sair com os patrões? Vamos lá Vamos, seu atrapalhado Atrapalhado, hein? Que flores bonitas Não, não, não Deixa ele vir Não, não, não Deixa ele vir Calma, calma Os olhos estão fechados Calma Leva ele, leva ele, meu amor Leva ele para o carro Que bonitas flores Ai, obrigada, obrigada Papai Não sabe que felicidade você perceber Que tudo que eu estou fazendo É para o seu bem E por não ficar me contradizendo Até com os empregadinhos da casa Isso facilita muito o meu trabalho É que eu não quero ser um estorvo Você não é Ainda mais se agir como agora Olha, papai Essa garota não estava Nem estará nunca capacitada Para cuidar de você Você é o mais importante para mim E eu estava preocupada Com esse seu capricho Se essa garota cometesse algum erro Você acabaria pagando Bom Eu já disse que não quero ser um estorvo Nem para você Nem para a Branca Que já tem muita coisa Para cuidar desta casa Não se preocupe Se esse é o seu desejo Hoje mesmo Eu vou conseguir A melhor enfermeira do mundo Claro Depois de despedir a Fernanda Você tem que me ajudar Tem que falar com ele Por favor, o convença De deixar você me dizer Onde ele está Por favor, Branca O Pedro tem que escutar Tudo o que meu coração tem a dizer Tem que escutar Da minha própria boca Mas eu prometi ao Pedro Que não te diria nada Não faça ele perder a confiança Ele não merece sofrer outra decepção Pelo menos não da minha parte E não vou fazer isso Branca Branca Eu estou suplicando, por favor Não me faça sofrer mais Minha virgem Hoje é o dia mais feliz da minha vida Eu tenho a minha Clarinha E agora ela vai ser minha esposa Mas você sabe que falta uma coisa Uma das mulheres da minha vida Meu grande complemento Minha mãe Que eu amo tanto César Alô, mãe Você veio, mãezinha Mas é claro que eu fui Como eu ia te deixar sozinho Num dia tão importante como esse Bom, então Agora só falta a sua bênção Agora sim eu vou poder casar Que Deus te abençoe E te proteja hoje e sempre, meu filho Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe